Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, sim, vai, mas é porque é basicamente um vídeo de socorro, me ajude, me dê sugestões, né? Se você nunca esteve aqui, seja bem-vinda ou bem-vinda, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu tinha algumas séries de The Sims. É muito importante a gente ver o que os nossos Sims querem, nossos Kings, o que os nossos Sims querem pra nossa cidade ficar bem feliz. Então aqui, gente, não liguem pro meu nome da Origin. Ele quer uma igreja e eu vou ganhar mil e as igrejas são de graça. E eu gosto muito de colocar igreja porque, não sei, porque eu acho fofo mesmo. Não é cheat, todo mundo apaga os NPC e como eu não vou usar mod nenhum pra tirar eles aqui, eu vou ter que fazer assim. Faltam dois dias para o dia do lazer. Meu querido, todos os dias são o dia do lazer. Aqui na minha ilha, aqui. O que que é isso? É o Kraken? O Kraken veio me pegar? Tinha, gente. Eu tinha por quê? Eu troquei de computador e eu passei todos os conteúdos personalizados, né? Todos os CPs pro meu computador novo. Mas eu não passei o save. O que isso significa que eu perdi tudo, gente? Ai, eu chorei, tá? Eu fiquei bem triste, foi triste, foi horrível. Eu fui muito boa. Eu planejei pra passar e eu acabei não passando. Então, eu perdi tudo aquilo que vocês viram no vídeo, eu perdi. Eu reinstalei todos os The Sims. Agora eu tenho até mais The Sims do que eu tinha antes. Então, eu tenho todos os meus conteúdos personalizados. Dá pra gente começar de novo. Tudo num computador diferente. Até os gráficos vão ser melhores. Eu espero. Eu quero saber o que vocês querem. Porque eu sei que muita gente quer muito alguém que faça vídeo de The Sims 3. Eu vi em alguns grupos do Facebook. Aliás, se você tá aqui pelo grupo do Facebook, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar bem feliz em saber que vocês tão vendo minhas postagens. E eu preciso de sugestões. Eu quero saber. Se vocês querem que eu regrave a série da Ilha do Deserto. Que eu comece desde o começo certinho. Porque eu vi tudo esculhambado naquela, né? Agora que eu aprendi. Se vocês querem que eu faça outro desafio. Que eu vi que tem vários desafios legais. De repopular. Ou do lixo ao luxo. Se vocês querem que eu comece apenas jogando, assim. Tipo, crie uma família. E comece a jogar. E mostre pra vocês como que eu jogo normalmente. Como que eu crio os Sims. Mas lembrando que é The Sims 3, tá gente? O 4, a gente joga outra hora. Ou se vocês querem que eu simplesmente grave tudo. Porque se vocês quiserem que eu faça tudo. Eu vou fazer mais vídeos de The Sims. Vai ser dois vídeos de Covid. Um vídeo de The Sims. E vou intercalar semana sim, semana não The Sims. Mas vocês tem que me falar, gente. Então esse realmente é um vídeo, assim. Tipo, um minuto. Só pra vocês me falarem o que vocês querem. Só pra vocês me darem sugestões. Lembra aquele vídeo que eu fiz no meu celular? Sobre jogos de celular. Que eu poderia jogar. Então, agora eu tô falando tipos de The Sims. Se vocês querem assistir eu jogando normal. Se vocês querem assistir desafio. Pode comentar aí embaixo só desafio. Ou falar o nome do desafio. Que eu mesma vou atrás, tá bom? Foi isso, gente. Feliz Natal. Me ajudem nessa. E desculpa mesmo ter perdido tudo. Eu quis fazer um vídeo realmente pedindo sugestão. Vendo o que vocês querem, né? Porque vocês que assistem, assim, tipo... Eu gosto de gravar desse dependente da situação. Então eu só quero que vocês me falem mesmo. É isso. E... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.